A CIDADE NO BRASIL Para o Español descobrir a nossa isla no ano de 1499, havia um grupo indígena que vive aqui em CINAN, em Cacetillo. Nós conhecemos um idioma que é um bom idioma de Arawak. Quase 300 anos depois, já conhecemos que aqui em CINAN tem um outro idioma, um idioma que o nosso nome é Papiamento. O padre franciscano usa Papiamento em um predicamento, em um contato com o povo, para saber que é o único idioma para ganhar contato com o povo. O tempo é assinado, é bevescável, que o Papiamento é um idioma normal, de vida diária do século XVIII, fim do século XVIII. Para saber mais sobre o Papiamento é um idioma normal de cada dia para o Anglico inteiro e a população. E com o Papiamento é um idioma de castambe e não um idioma de papiá e bacalha só, você pode definitivamente provar o texto mais bem conhecido, com uma carta com Abraham da Costa Andrade Jr. a escribir sua casada Sara de Israel Pardo e Vas Faro na Corsal. A carta está a data de Ayan 2775. A carta está a data de Ayan 2775. A carta está a data de Ayan 2775. A carta está a data de Ayan 2875. 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 Se botimes ter alguma coisa, manda pide bom marido, que tanto te estimava. Minha aurora, não vira falso, Pami. Deus guardava. Di bom marido, que tanto te estimava. Madora não. Pai, mãe, Raquel, te mandava muito comendamento. É um documento de Aruba Mas Biel. Nostra firma por la verdade e para servir na tempo aqui, lo llega namostê. É um dia 1803, com uma declaração de 26 em junho, para sostener o comandante Peter Sperth em um caso de encorte. Mas contrário, hasta presente, nos tájaya nos comandor cumplido, nature, sua razão e conversación, e por ser verdade, nos afirma, é de nós mesmos manos ofreciéndonos juramento diante de tribunal e nos maior gobierno. Aruba, 22 de junho, 1803. Para o primeiro texto na papiamento imprimido e público, Mestre Gradesi é Instituto na Religioso. É documento mais biel conhecido de Corsau, tá de ano de 1837, é catecismo de Pater Neuend. É um dia Aruba, tá datado de algum ano depois. Na 1864, há imprimi e predicace de Dominei van Dracht, de 24 de outubro de 1847, que para mim, Tabata é conhecida unicamente como manuscrito. Sim, influencia de missa da opi grande riba e desarrollo de papiamento para sobra. Kiko conta para os missionários do siglo XIX, também conta para esses missionários do siglo XVIII e do siglo XIX, também para ganhar contato com o povo que usa papiamento. E na Aruba, especificamente, não é missionário, é igreja católica, mas também é igreja protestante, usa papiamento para a gente e atenção de gente. É o primeiro corante no papiamento, a sali na Corsau, na ano de 1871. É isso aí, todo chama, é civilizado. Todo um corante que há existido somente quatro anos, a sali somente quatro anos, mas ela faz um impacto como é todo o primeiro corante no papiamento. Agora, o corante é todo o papiamento, mas tanto para civilizar o povo, é toda a intenção do corante, é não é todo o preço do papiamento. Mas as pessoas na redação pensam que se não usam o papiamento, não chega mais melhor ao povo. Então, é toda a ideia atrás. Depois disso, é civilizado, tem vários outros corantes também, no papiamento. Depois disso, é uma temporada aí, algum ano depois, tem amigos de Corsau, com a sali na papiamento e holandês. É toda bilingüe na começamento, com a sali na casa. E o tempo já é toda bilingüe. Depois disso, é também, tem a corante na União e a cruz. E mais depois do século XX, vem a prensa e torna a corante na papiamento, que nós conhecemos em Aruba hoje em dia. Para mim, é um problema diferente, como o Brasil mudou a sua política, a sua colônia. A vingos de vingos, para uma área de riqueza ou de área de riqueza. Depois, especificamente na corso, era Xel. O Xel era um monte de Holandaise, como maestras de escola, de polícia, diferentes, era um monte de gente que se chamou de Holandaise. E então, a defenda sempre Holandaise, na época de Holandaise. E o papamento vai atrás. Mas é tão bom que a gente que usa o papamento de um tempo A pensa que é o melhor para o papamento que chega a um status mais ou menos comparável com o espanhol. E então, a espanholizar o papamento de um tempo A também. Por exemplo, escritores de Crohn, Suriel, Frey e outras pessoas. O papamento sempre é um idioma primordial aqui na A também. Mas há especificamente uma história para corso, e para a rua influência de Holandaise não sempre estava menos que uma corso. Mas sobre influência inglês, estava também mais forte na rua com o abenimento de lago. Então, no lúbida com o tempo A e o lago, estava também forte, uma banda de década de 40, 50. Estava também mais a gente que falava inglês na rua com a cultura terrestre Islã na rua. Em 1936, estava também um exemplo de dominação de Holandaise de tempo A. Mas sobre o começamento sempre, o pai tem uma possibilidade para seguir um estudo, mas agora, desde os anos 20 e 30, sempre tem uma oportunidade para trabalhar. E assim, também, a Holandaise era obrigatório, na altura e aspecto de ensianza, para a ensianza básica, até ensianza secundária, também a ensianza avançada. Tempo A e a primeira hora, a primeira hora, e não organiza ensianza para o Holandaise. e foi de tempo A e o papiamento estava completamente proibido. Agora, a primeira classe, a primeira hora de escola, é uma drenta com o Holandês. Nós não pôr a papiamento mais. Eu tenho permitido em seis anos. Fré Bernardino estava também proibido a nós na Holandaise. Ape, Rous, Seif, Mur, Vud, Neus. Bom, essa é a senhora que gosta. E foi da proibido a papiamento. Sin embargo, na escola, agora nós temos o intermedio, nós temos o papiamento. Esse aí não estava proibido, como muito chiquito. Mas agora, nós vamos dentro de sete classes, nós vamos na sala de colégio, e nós não proibimos, para gente ter o papiamento, incluindo a sala de escola e o domínio do colégio, para o papiamento. Minha tata, minha tata é agora que tem trinta e cinco anos mortos, a contá-me com o tempo que nós começamos com o fraterno, não está proibido a papiamento. e nós vamos no tempo, de sete classes, não está proibido a papiamento, não está proibido a papiamento, de uma esquina para fora, de uma esquina para fora, de uma esquina de edificio. e se um viaja mais, não é caindo, não está proibido a rodilla, não está proibido a asfalto caliente. E se um viaja mais, não está proibido a piedra de um bomão. Minus assim, outra gente está corta, e coisa, mas aqui, na rodilla com piedra de um bomão, você sabe que é como muito. E costa aqui, esta costa, pode ser a água não está ali cruel, mas o tempo já estava na costa normal, para proibir o papiamento, para estimular o holandês. Minus assim, durante e depois da guerra, não estava tão muito, não estava com muita coisa, não estava com muita coisa, então, diretamente, não tinha ideia de desenvolvimento do papiamento, mas o papiamento, começou a desenvolver, ela vem de um centro de interesse, dia que o partido político, começou a ter uma campanha política de diferentes distritos, não? Não, como eles usam um idioma popular, e, junto com a campanha, aqui, não estava a parte de roup e panflet, não? Isso aí está, onde é o primeiro ponto, não, que o homem está querendo, que o papiamento, como eles raiam interesse, e, outro interesse de papiamento está, agora, depois de 30 de maio, não é, só, que, agora, diferente, gente estava está, pura, promovendo identidade do povo, e, identidade do povo, é, um ponto mais principal, está, seu idioma, não? É, que ele foi gerenciado polandês, no latim, mas depois, nós começamos a pre nodos a ser a fazer papiamento, diferentes, e, líderes do tempo, depois, nós não somos castigosos conosco Para o motivo de papia e papiamento, tomei o exemplo de Fr. Alexis. Para mim era o Fr. Pedro, que dirigia o St. Michael's Band. Era difícil de tropear. Ele estava no lugar de St. Michael's Band. Era uma banda de Fr. Pedro. Quando o papiamento era o papi, era o papi holandês, ele fazia papi e papiamento. Fr. Alexis fazia muito pra cantar o papiamento. Era uma banda de trupe alandês. Era uma banda de trupe alandês. O tempo que nós acabamos a escola, a primeira vez que nós acabamos, a gente começou a fazer uma vocação para virar maestros de escola. Mas a senhora não estava a ajudar. Para não reemplazar as pessoas. Não estava só, não estava sempre. E não estava nem mais Fr. nem mais Sr. Novo. A educação é um mestre. A escola estava tratando de estimular os jovens para virar maestros de escola. Com exigência de salão. Então, se eu sou holandês, não está bom, vou virar maestros. Vou portar em 9, 10, outro idioma. Mas se eu sou holandês, está malo, vou virar maestros de escola. E assim, nós vamos virar maestros para virar maestros de escola. Um tempo, junto com nós, e pouco a pouco, segundo a pouco, a gente estava trabalhando, a gente estava trabalhando em Xelo, a gente estava trabalhando em Holanda, mas a gente estava trabalhando em Xelo, mas a gente estava trabalhando em Xelo. A gente estava trabalhando em Xelo. Quando você sehomme,